É um motivo de muita alegria nós estar aqui Nós devemos ser gratos ao Senhor, nosso Deus É um dia que Ele nos alcançou, nos trouxe salvação Nós temos a liberdade de estar aqui na casa do Senhor Nós temos saúde e nós temos motivo para agradecer Agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas Eu venho agradecer a Deus porque há poucos dias Até então eu conseguia me safar do Covid Corri, corri, mas Ele me pegou E aí eu comento as pessoas dizer assim Ah não, agora está tranquilo porque está todo mundo vacinado Elas sintomas são muito leves E irmãos, se então o que não é leve tivesse me pegado Eu tinha ido no vacinante Porque passei por momentos assim que na madrugada eu chorei diante de Deus E eu falei com eles Senhor, será que agora é a minha vez de partir? Todo mundo fala que quer ir, né? Mas a hora que a gente passa por uma prisão, uma enfermidade que nos assola Parece que a gente não quer, né? Acho que quer ficar aqui mais um pouquinho E o Senhor foi aquele que me visitou ali no meu leito E nos levantou, eu e meu esposo E nós nos levantamos E é motivo de estarmos aqui glorificando a Deus Pela nossa vida, pela nossa saúde Com tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas Sou grata ao Senhor Pela família que o Senhor me deu Pela igreja que eu concreto Pelo pastor, pelos irmãos, né? Ele tem sempre orado conosco Ajudado nós a carregar a nossa cruz, né irmãos? Nós temos um grupo muito precioso Alguém diz assim Irmãos, eu preciso de oração Alguém precisa de oração Sempre tem uma mãozinha levantada E essa igreja é uma igreja a qual eu glorifico a Deus Eu faço parte dela Um dia, irmãos, eu deixei esta casa Fui para o mundo E pensando que lá no mundo eu ia ser feliz Eu não consegui Eu tive que retornar a esta casa Pedir perdão aos meus irmãos Ao meu pastor E estar aqui no dia de hoje Agradecer ao Senhor O amor que Ele tem fez na minha vida Para não ficar só nas minhas palavras Eu quero deixar aqui No salmo de 119 A partir do verso 7, 3 Vou ler alguns versículos Que diz assim As tuas mãos me fizeram E me apeiçoaram Dá-me inteligência Para que aprendam os teus mandamentos Os que te temem Alegrem Alegram-se Quando me viram Porque tenho esperado Na tua palavra Bem ser eu Ó Senhor Que os teus juízos São justos E que em tua fidelidade Me afligiste Sirva, pois A tua benignidade Para me consolar Segundo a palavra Que deste ao teu servo E eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Amém Amém